Casa de Carnes Resende, qualidade nos seus produtos, gente, produtos diferenciados. Vamos falar da linguiça cuiabana, DAS, porque são 20 tipos de linguiça cuiabana, meu amigo. Tem vários sabores, tá? Tem de 4 queijos, tem cuiabana de alcatra com cebola, cuiabana de pizza, cuiabana de carneiro. E as caftas, maravilhosas. Tem cafta de alcatra com queijo, cafta tradicional, cafta de penil com queijo com alho. Sábados e domingos tem frango assado aqui na Casa de Carnes Resende. Ainda, hambúrguer gourmet, gente. Tem de alcatra, fraldinha, costela com queijo. E de terça a domingo tá aberto das 7h30 até as 7h da noite e aos domingos das 7h ao meio-dia. Passa aqui, Lafayette Spinella de Castro, 1510 em São José do Rio Preto. Vem que é maravilhoso.